O ano era 2009. Esta obra nasceu. Uma revista diferente. O Jimmy era um sonhador. Artista visual formado pela UFO. Sonhava com mais espaço para os quadrinhos. Ele, menino criado na zona rural, gostava de rock, de desenhar. Começou a criar histórias. Ele se uniu com parceiros e surgiu a OQ de quadrinho, que você está conhecendo agora. Ela tem histórias, artigos, registros das oficinas com os participantes do projeto. Tudo começou com alguns alunos. Eu era aluno do curso de artes visuais na época. A gente tinha interesses comuns das histórias de quadrinhos e todo mundo desenhava. Todo sábado a gente se reunia na biblioteca da UFO. Um coletivo de apaixonados por quadrinhos? Basicamente isso. Surgiu um coletivo ali. E desse coletivo é que vai surgir a ideia de fazer uma revista. Hoje vocês têm como colaboradores, parceiros, não só artistas que são profissionais. Tem uma meninada aí fazendo quadrinho em Berlândia. Sim, mas essa meninada, eu sou professor também. Então isso colabora um pouquinho para a gente ter esse contato. Porém, as crianças mesmas dentro do projeto surgiram em 2009, 2008, visando as leis de incentivo, buscando também verba para produzir revista. A gente vê que isso apaixona gente de todas as idades. O que é que tem de mágico nos quadrinhos? A magia vem das histórias em quadrinhos. Elas encantam mesmo. As imagens, você vê... A gente fala que é uma imagem, assim, a magia do cinema, que existe no cinema, ela existe nas histórias em quadrinhos também. É uma arte sequencial, você trabalha com imagens ali, tem a questão da constatação de história. E, assim, desde criança eu viajava nesse universo. Hoje são nove revistas lançadas. Vem conhecer um trecho da edição de número 8. Nina, quer café? Nina, café tá pronto. Profit. Me dá? Me dá? Essa historinha aqui, ela gosta de café. E aí, só uma apresentando a Nina aqui, ela fazendo o FU, que é a marca registrada dela. A Nina, ela tomou o lugar do Lous, que era para ser o personagem principal da tira Lousos Intelectuais. Aqui nessa tirinha a gente tem o FU básico da nossa personagem e o Lous aparecendo só com a mãozinha ali. Nina? Nina. Café tá pronto. Aí ela me dá, me dá querendo, correndo ali, porque ela é apaixonada por café. Assim como eu também sou. O Jimmy se tornou um ativista dos quadrinhos. Já tá trabalhando na décima edição que pretende lançar em fevereiro de 2024. A revista, ela renasceu, ela tava parada desde 2015. Entre ainda a pandemia, eu repensei o projeto, reavaliei, mudei o formato dela. Ela era um formato americano, ela passou pra ser um formato mais próximo do formatinho. Reestruturei o formato dela, o papel também e até mesmo a forma de patrocínio. Hoje a gente tá captando a verba através de patrocínios coletivos. A revista levou a melhor na categoria Arranjo Produtivo no prêmio Território Criativo do Grupo Paranaíba. E a turma envolvida no projeto tá comemorando. Ponto pra revista, ponto pros quadrinhos, a premiação inédita. Quando eu fiquei sabendo do prêmio, até outra premiada foi que me contou, ela compartilhou no Instagram. E falou assim, me marcou, falei, ô, olha aí. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, caraca, a gente ficou muito feliz. E assim, é um prêmio que hoje, quando a gente analisa ele, assim, e depois eu joguei pro coletivo, porque na última revista a gente teve 17 artistas participando. Então, esses 17, eles estão cientes do prêmio. O prêmio não é só meu, sou editor, coordenador da revista, mas assim, idealizador da revista, mas ele não é um prêmio só meu, ele representa todos os que fazem história em quadrinhos na Cidade do Garmento.